Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga e quero conversar com você, que está estudando comigo para o concurso para a Guarda Civil Municipal do município de Santo André. Eu quero começar a destrinchar com você, nesta aula de hoje, a lei orgânica do município de Santo André. Dentro desse estudo que você está tendo comigo, sobre toda a parte de conhecimentos específicos, para facilitar o seu passeio pela lei orgânica do município de Santo André, eu resolvi fazer aulas desta parte da lei orgânica de modo bem ilustrado para que essa caminhada se torne mais leve e mais prazerosa para você. Ah, e não espere a prova ser remarcada para começar a estudar. É preciso começar já, porque assim você vai ter efetivamente chance de ser aprovado. Aliás, eu costumo dizer que é uma prova de resistência. Aqueles que estão prosseguindo, aqueles que estão continuando, vão conseguir fazer a diferença. E é por isso que eu, Renato Braga, estou aqui, para sacudir você e não deixar você desanimar. Faça assim, assista uma videoaula a cada dia, porque aí você vai seguindo e não vai ficar com a mente enferrujada. Combinado? Agora vamos deixar de conversa e vamos logo seguir, porque temos muito, mas muito para conversar com você neste encontro de hoje. Vamos estudar a lei orgânica do município de Santo André? Vamos sim. E vamos começar a estudar essa lei falando exatamente sobre o quê? Vamos começar a falar dos princípios fundamentais. Ora, neste bloco eu quero conversar com vocês exatamente sobre os princípios fundamentais. Você sabe que o município de Santo André, ele é parte integrante da República Federativa do Brasil, porque se ele é um município, ele integra a República Federativa do Brasil. E por que integra? Porque a República Federativa do Brasil, ela é composta de quatro índices federativos. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E aí, nesse contexto que nós temos o município de Santo André. Mas o município de Santo André, ele também é parte integrante do Estado de São Paulo. Porque você sabe que nós temos São Paulo capital e vários outros municípios integrando o Estado de São Paulo. O município de Santo André, ele tem autonomia. Cuidado. Eu não posso dizer que ele tem soberania. Não. Soberania, não. Só quem tem soberania é o Estado brasileiro. É a República Federativa do Brasil. Soberania é um poder, um plus de poder. É um poder supremo. O que os municípios, os estados e o Distrito Federal têm é autonomia. Então, o que o município de Santo André tem é a autonomia. E quais são as autonomias que o município de Santo André tem? Quais são as autonomias que o município de Santo André tem? Vamos memorizar? Vamos sim. Está aqui. Tem autonomia política. Tem autonomia política porque tem os seus governantes. Tem prefeito. Tem os vereadores. Tem autonomia legislativa porque elabora suas próprias leis. Tem autonomia administrativa porque tem os seus órgãos e seus servidores. E tem autonomia financeira. Então, o município de Santo André tem autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Assim, de um modo ilustrado, fica muito mais fácil memorizar. Não é mesmo? Vamos que vamos. É importante dizer que são símbolos do município de Santo André. A bandeira, o brasão de armas e o hino. Você sabe o que vem a ser brasão de armas? É aquele brasão que tem nas carteiras que as pessoas usam quando elas estão dando carteirada. Então, o brasão de armas também é um símbolo do município. Então, bandeira, brasão de armas e hino são símbolos do município de Santo André. Não pode esquecer isso. Com a ilustração, fica mais fácil você lembrar. Quero também dizer que o município, dentro de sua competência constitucional, o município, dentro do que a Constituição autoriza, ele vai organizar a ordem econômica e social com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Ou seja, a atividade econômica e social que vão ser organizadas pelo município de Santo André vão ser organizadas tendo como fundamentos a valorização do trabalho e a livre iniciativa. E qual é o objetivo? O objetivo é estimular e orientar a produção, defender os interesses da coletividade e promover a justiça e a solidariedade sociais. Eu quero pedir para que você se inscreva agora mesmo no nosso canal. Ah, e não basta se inscrever no nosso canal. Você também precisa ativar o sininho para você ser informado das próximas postagens. Porque juntos, nós somos mais fortes. Não é mesmo? Agora, para que eu possa terminar o estudo deste primeiro momento, deste primeiro título da lei orgânica, porque temos vários títulos aqui, o caminho é muito longo para que possamos percorrer, eu quero então fazer este treinamento com você. Aliás, vocês sabem que durante o nosso curso eu tenho respondido muitas questões com você. Questões que você não encontra em lugar nenhum, porque nós não temos questões anteriores desses assuntos. Eu que estou tendo que elaborar. Durante o nosso curso, você está respondendo um total de 500 questões que vai contemplar toda a parte de conhecimentos específicos. E agora chegou a hora de eu verificar como é que está a sua assimilação desse nosso bloco de hoje. Em relação à lei orgânica do município de Santo André, é incorreto afirmar que... Vamos olhar. Letra A. O município de Santo André é parte integrante da República Federativa Brasil. Sim, é parte integrante da República Federativa Brasil. Então a letra A está correta, mas a questão que é o incorreto. Tudo bem. O município de Santo André é parte integrante do Estado de São Paulo. Sim, ele também integra o Estado de São Paulo. O município, dentro de sua competência constitucional, vai organizar a ordem econômica e social, tendo como base o quê? A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Tranquilo. Certo também. Letra D. São símbolos do município. A bandeira, o brasão de armas e o hino. Certo também. E a letra E. O município de Santo André possui apenas autonomia política, administrativa e política. Falso. Porque ele tem também autonomia financeira. Então, além da autonomia política, além da autonomia legislativa, temos autonomia, então eu tenho autonomia política, financeira, legislativa e administrativa. Não só autonomia política e administrativa, como a letra E colocou de pegadinha para você. O que ele não tem é soberania, porque só quem tem soberania, gente, é a República Federativa do Brasil. É o poder supremo. É o Estado brasileiro. Então, muito cuidado com essas pegadinhas. Mas, com certeza, essa você não perde mais. Quer saber mais sobre o nosso projeto? Então, acesse www.minhaceladeaulavirtual.com.br E o nosso WhatsApp é o 11 98650 9604. Nós vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Você, aluno devidamente particulado, continua comigo, destrinchando os conhecimentos específicos no próximo bloco. Vamos que vamos. Não desista. Fique em estado de alerta, porque a prova vai ser remarcada e vai ser remarcada para um período, um curto período de tempo. E aí, aqueles que se mantiverem firmes, esses, sim, serão vitoriosos. E eu espero que seja você, aluno de Renato Braga, aluno da voz que aprova você. Vamos com fé!